Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de algumas expressões numéricas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar. Aqui a gente tem 3 quartos que multiplica 8, mais 2 quintos menos 1 sexto. Vou começar aqui pela multiplicação, ok? Vamos realizar essa multiplicação dessa fração por esse número aqui. A gente pode simplificar antes. Note que 8 é divisível por 4, então a gente pode deixar as coisas mais fáceis. Lembrando que 8 dividido por 4 é igual a 2. Sendo assim, o que sobra aqui para mim é 3 vezes 2, que é igual a 6. É isso que eu vou colocar bem aqui. Eu estou dizendo que o resultado dessa primeira multiplicação aqui é 6, ok? Logo em seguida, eu tenho aqui mais 2 quintos menos 1 sexto. Aqui eu vou utilizar aquela técnica rápida, galera. Como é que funciona a técnica rápida, professor? Você vai ver, só você vai lembrar, ok? Coloca um traço grande de fração. Eu vou começar multiplicando esses denominadores. 5 vezes 6 é igual a 30. É isso que eu vou escrever bem aqui no denominador. Agora eu vou realizar outra multiplicação. 2 vezes 6. 2 vezes 6 é igual a 12. É isso que eu escrevo bem aqui. Aqui no meio temos menos. Aqui eu coloco menos também, ok? Logo em seguida, eu tenho 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Aqui está. Então, eu multipliquei. 5 vezes 6 é 30. Coloquei aqui. 2 vezes 6 é 12. Coloquei aqui. 5 vezes 1 é 5. Coloquei aqui. Aqui era menos. Eu continuei com menos bem aqui, ok? Pronto. Agora, para continuar, eu vou repetir esses 6. E vou trabalhar um pouco mais com essa fração aí. Observe que no numerador da fração, a parte de cima, né? A gente tem uma operaçãozinha para fazer. Então, vamos fazer. 12 tira 5, fica 7. Então, o resultado dessa partezinha aqui, ó. É 7 e 30 acos. Aqui você tem um número natural e você quer somar com uma fração. Eu tenho uma dica que é muito boa. Ela é muito rápida. Veja só como ela funciona. A dica é você multiplicar aqui, ó, 30 vezes 6. Pegar o resultado e adicionar esse número bem aqui. Veja só. 30 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 30. É 180. Mais 7 dá 187. É isso que eu vou escrever bem aqui. E o denominador é 30. Professor, você pode repetir? Repito. Eu multipliquei. 30 vezes 6 deu 180. Depois eu somei mais 7, deu 187. Deixa eu só organizar essas coisas aqui, ó. Apagar esse excesso aqui, apagar esse excesso aqui. Vamos colocar os sinaizinhos de igual, né? Para a gente não se perder, ok? Então, essa primeira expressão é igual a essa aqui da segunda linha. Que, por sua vez, é igual ao que nós temos aqui na terceira linha. Que, finalmente, é igual ao que nós temos aqui no final. Isto é, o resultado é 187, 30 avos. Agora, vamos trabalhar com essa daqui. Aí, todo mundo, vamos! Pois, muito bem. Aqui eu vou decidir trabalhar com números decimais, tá? Eu tenho essa multiplicação aqui. Mas, antes, eu vou transformar logo essa expressãozinha aqui, essa fração que a gente tem no início, para a forma de número decimal. E fazer isso é muito fácil, porque aqui embaixo o denominador é 100. Como o 100 tem dois arinhos, basta deslocar a vírgula, duas casas para a esquerda. Professor, mas o número de cima não tem vírgula. Você imagina que a vírgula está ao final do número, aí você desloca uma, duas casas para a esquerda. Ela vai parar entre o 2 e o 6. Eu estou dizendo para você que 265 sobre 100 é igual a 2,65. E o restante, professor? O restante, no momento, eu vou apenas repetir. E a gente vai continuar trabalhando na próxima linha. Veja, a prioridade é da multiplicação. Aqui eu apenas transformei esse número da forma de fração para a forma de número decimal, ok? Agora, eu vou dar a prioridade devida para a multiplicação. Isto é, eu vou realizar a multiplicação primeiro. Como é que fica isso aí, professor? Eu tenho outra dica, cara. Quando a gente multiplica por 0,5, eu tenho aqui 2,8 e vou multiplicar por 0,5. Multiplicar por 0,5, lembre-se, é muito fácil. Basta pegar a metade, exatamente. Quando você multiplica por 0,5, você está pegando a metade do número. Então, mais uma dica aí para você. Qual é a metade de 2,8? Você sabe, a metade de 2,8 é 1,4. Sendo assim, fica muito fácil. Nem precisa armar essa conta num cantinho separado, né? A gente já realizou a multiplicação. Porque multiplicar por 0,5 é pegar a metade do valor. E a metade de 2,8 é 1,4. Vamos em frente. Agora, basta realizar uma adição. Essa adição eu vou realizar aqui no cantinho para você entender bem, ok? Eu tenho 2,65 e eu quero adicionar 1,4. Qual é a regra? A regra é vírgula abaixo de vírgula, para que algarismos de uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna. Exatamente. Você tem que ter esse cuidado de colocar vírgula abaixo de vírgula. Professor, aqui não tem nada. Se você quiser, você pode completar com 0, tá? Então, vamos lá, realizar a adição. 5 mais 0 é 5. Aqui está. 6 mais 4 é 10. Eu deixo 0 do 10 aqui e vem 1 para cá. 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é 4 e vírgula abaixo de vírgula. A vírgula fica bem aqui. Então, o nosso resultado vai ser 4,05. Exatamente isso mesmo. E aí, você está conseguindo entender? Você gostou da dica? Ah, então deixe um like aí. Isso ajuda o nosso canal, beleza? E agora chegamos no chefão da fase. É, essa expressão numérica aqui. Temos aqui menos 1 quarto, que multiplica essa expressão entre colchetes. Dentro dos colchetes, você tem aqui 2 terços menos o resultado dessa expressão aqui dentro dos parênteses. Então, eu vou começar calculando o resultado da expressão dentro dos parênteses, tá? A gente dá essa prioridade para essa expressão B aqui. O restante eu vou apenas repetir. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou copiar isso aqui, vou colar bem aqui, tá? Mas o resultado da expressão entre os parênteses, eu já vou colocar aqui, ok? Então, veja só. Vamos calcular menos 1. Espera aí, deixa eu ver se eu não estou na frente. É melhor diminuir aqui um pouquinho o meu tamanho. Pronto, agora ficou melhor. Vamos trabalhar agora com essa expressãozinha aqui. Menos 1 mais 1 meio. Professor, a gente pode utilizar aquela técnica que você utilizou bem aqui? A gente pode sim. A gente multiplica aqui, ó. E depois realiza essa adição aqui, tá? Então, veja só. 2 vezes menos 1. Primeira multiplicação aqui, tá? Quando você tem um número inteiro assim e uma fração. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2 e menos 2 mais 1. Aí tem que ter cuidado, tem que saber lidar com números o quê? Tem que saber lidar com números inteiros, tem que saber lidar com as regras de sinais, beleza? Então, vamos de novo. 2 vezes menos 1 é menos 2 e menos 2 mais 1 daqui dá menos 1, beleza? Em cima. E embaixo o denominador continua 2. Esse menos 1 sobre 2 eu posso escrever assim, como menos 1 meio. Exatamente, eu estou dizendo para você que menos 1 mais 1 meio é menos 1 meio, ok? Então, o resultado dessa partezinha aqui, ó, dentro dos parênteses, o resultado que a gente obteve foi menos 1 meio. É isso que eu vou escrever aqui na próxima linha. Aqui está menos 1 meio, ok? Pronto, agora eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. É só multiplicar e realizar a soma aqui ou a subtração, se for o caso, ok? Então, vamos em frente. Veja que eu preservei os parênteses aqui, porque aqui eu tinha um sinal de menos e aqui dentro outro sinal de menos. Eu não posso deixar se misturar. Então, eu preservei ainda os parênteses. Então, vamos em frente, vamos ver como vai ficar. Vamos ver como é que a gente pode interpretar isso tudo aí. Você vai entender, eu tenho certeza. Acredite na sua capacidade de aprender, eu acredito, ok? Vamos lá, estamos quase terminando. E aí, está achando fácil ou está achando difícil? Deixe seu comentário aí. Olha, aqui eu tenho menos, aí entre parênteses, menos 1 meio. Eu gosto de raciocinar assim. Eu tenho, quando eu tenho menos aqui, eu tenho o oposto. Então, isso aqui eu posso ler assim, ó. Eu tenho o oposto de menos 1 meio. O que é o oposto de menos 1 meio? É mais 1 meio, professor. Ah, beleza. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Mais 1 meio. E está ficando muito bonito. Está ficando cada vez melhor. Vamos lá? Vamos que estamos quase concluindo, cara. Está ficando muito legal. Eu vou copiar isso aqui e vou colar bem aqui para que a gente possa continuar trabalhando. Agora, eu vou olhar para a expressão dentro dos colchetes. Eu vou realizar a técnica rápida para fazer essa adição de frações aqui. Veja só a aplicação da técnica rápida. Eu multiplico os denominadores. 3 vezes 2 é igual a 6. É isso que eu escrevo bem aqui. Aí, eu vou multiplicar agora aqui o seguinte. 2 vezes 2, que é 4. Vou guardar o 4 na memória. E 3 vezes 1, que é 3. Aqui deu 4, aqui deu 3. Quanto é 4 mais 3? É 7, professor. Pois, muito bem. É isso que eu escrevo bem aqui. Essa adição de frações aqui, se você já acompanha o nosso canal, você sabe fazer até com cálculo mental. Você sabe que não é tão difícil. Multiplicou embaixo. 3 vezes 2, deu 6. Multiplicou aqui. 2 vezes 2, deu 4. Multiplicou aqui. 3 vezes 1, deu 3. 4 mais 3 é 7. Então, está aqui o 7 aqui em cima. E estamos quase concluindo, galera. Vai dar tudo certo. Você tem que acreditar que pode conseguir, ok? Aqui eu tenho uma multiplicação. 7 sextos é uma fração sem sinal, então, corresponde a um número positivo. E aqui eu tenho menos 1 quarto. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, aqui é positivo e aqui é negativo. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E para multiplicar frações, fica muito fácil. É só multiplicar em cima, multiplicar embaixo. Lembrando que, às vezes, a gente pode simplificar. Aqui não dá para simplificar, então vamos em frente. 1 vezes 7 é 7. Aqui está. E 4 vezes 6 é 24. Então, o nosso resultado final já está em mãos. Ele é igual a menos 7, 24 avos. Exatamente. A gente não pode esquecer o sinal. Eu sou o professor Demóclis Rocha e é um prazer estar aqui trabalhando com você. Se você pensou em uma maneira mais rápida de resolver qualquer uma dessas expressões numéricas, sinta-se à vontade para explicar no seu comentário o seu raciocínio. Se esse vídeo, por acaso, te ajudou e você quiser ajudar o nosso canal também, sinta-se à vontade para deixar um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Você mostra aí no grupo da sua escola. Isso vai me ajudar e vai ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdo como este aqui, especialmente para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus